Música Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a educação financeira. E para começar, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que eu acho muito importante. É a chamada Corrida dos Ratos. O que a gente está vendo ali? Vê os ratinhos, eles sempre estão ali em busca da felicidade. Só que a felicidade sempre está na próxima curva. Então, eles precisam trabalhar mais, eles precisam ganhar mais dinheiro, depois comprar mais coisas e o processo repete. Veja, nós vivemos em uma Corrida dos Ratos. Por quê? A gente sempre, quando está lá, criança, você precisa estudar mais para que você possa se formar. Aí você se forma, precisa estudar mais para conseguir um emprego. Para que você consegue um emprego? Para você conseguir ter dinheiro. E dinheiro para quê? Para comprar coisas. E a gente fica nesse ciclo todo mês. Mas, veja, e como é que a gente sai dessa Corrida dos Ratos? Com educação financeira. Mas, veja, quando a gente fala de educação financeira, geralmente tem um tom pejorativo ali. As pessoas geralmente falam assim, ah, esse cara quer ensinar os outros a ser mão de vaca, ser pão duro. Ou, se não, ele é ganancioso. Ele só pensa em dinheiro. Sempre tem um tom pejorativo ali. Mas, por exemplo, vocês sabem qual é o maior motivo de divórcios no Brasil? Vocês devem imaginar, não é? Infidelidade. Ué, será que eu errei o slide ali? Não. É a chamada infidelidade financeira. O que quer dizer isso, não é? Um casal, em geral, sempre tem um que é mais poupador e o outro que é mais gastador. E o casal, como todas as pessoas, não conversam sobre o dinheiro. E aí, o que ocorre? Um gasta mais do que o outro, ou um gasta escondido do outro, e aí começam os conflitos. Então, esse costuma ser um dos maiores motivos de divórcio no Brasil. Principalmente, ou a falta de diálogo de dinheiro, ou simplesmente a ausência de dinheiro. Bem, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a minha experiência de dar aulas de educação financeira numa instituição pública, gratuita, federal, aqui no Cefete, que é o Cefete Petrópolis, que fica bem no centro aqui da cidade. Para começar, eu gostaria de fazer um certo exercício de imaginação com vocês. Imaginem um grupo de pessoas que, por um acaso, estão lá brincando com um determinado jogo. Se aquele jogo, por um acaso, lhes interessar, a primeira pergunta que, geralmente, a gente faz é a seguinte. Quais são as regras desse jogo? É, geralmente, a primeira pergunta. Por quê? Se vocês não souberem as regras do jogo, muito provavelmente vocês vão perder o jogo. Até mesmo os azarões, a eles, foi dito quais eram as regras. Ou seja, o que eu quero dizer? Essa vida que a gente tem, ela é composta por várias regras. E essas regras não são ditas. A gente não conhece as regras financeiras. Veja, a gente fala sobre juros, a gente fala sobre taxa selic, CDI, bolsa de valores. O que é isso? Aonde foi apresentado isso para a gente? Então, a minha proposta, justamente, é trazer isso para o universo de colégios e universidades. Já está mais do que na hora de a gente conversar sobre dinheiro. Bem, para começar, eu vou mostrar um pouquinho de como começou esse assunto para mim. O que vocês estão vendo aí é um minigame. Bem, quem aí, década de 90, conhece bem isso daí. Isso aí era uma febre. Todo mundo queria comprar um minigame. E eu, como uma boa criança, lá de sete anos, eu também queria comprar o meu minigame. À época, eu ganhava aquele dinheiro do lanche. O meu irmão até falava que eu era meio mão de vaca, porque eu juntava aquele dinheiro, deixava de comer, para juntar aquele meu dinheirinho para comprar esse minigame. E aí, o que acontecia? Eu ia até a loja, o valor do minigame tinha aumentado. Aí, eu juntava dinheiro de novo, ia até a loja, o valor tinha aumentado de novo. Eu fui, infelizmente, apresentado ao conceito de inflação. E, à época, começo da década de 90, era a hiperinflação no Brasil. Bem, esse minigame, obviamente, eu não consegui comprar por vias próprias. Então, de alguma maneira, eu tive que recorrer ao dinheiro de alguém, dinheiro dos pais. No caso, a minha mãe, ela sempre teve um bom diálogo comigo com relação ao dinheiro, etc. Mas, uma coisa muito interessante é a seguinte, em geral, a gente não fala sobre dinheiro. E as pessoas, os adultos, não falam sobre dinheiro com as crianças. Vocês já imaginaram como é que uma criança vê o dinheiro? Veja, ela vê a mãe indo até um caixa eletrônico, bota um pedaço de plástico e sai dinheiro dali. Aquilo dali é uma fonte infinita de dinheiro. Ou cartão de crédito, pior ainda, é um pedaço de plástico em que ela ouve o pai e a mãe falando o seguinte, olha, parcela em cinco, seis vezes. A criança nem sequer sabe dividir e está ouvindo esses conceitos. Então, os adultos, às vezes, se limitam a dizer o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro ou a clássica das respostas. Na volta, a gente compra. Ou seja, a gente precisa falar um pouco mais sobre dinheiro, inclusive com crianças. Por quê? As crianças, elas, de fato, elas se exemplam nos pais. Então, a gente tem que sempre pensar que tipo de exemplo eu estou dando para o meu filho. A gente tem que conversar isso, inclusive, com nossos filhos. Bem, eu, obviamente, pelo esse assunto, vocês devem imaginar que a minha formação foi, sei lá, em administração ou talvez em economia. A minha formação inteira foi em física. Eu tenho graduação, mestrado, doutorado em física pela FRJ. Mas a educação financeira, para mim, sempre foi um grande hobby. Porque eu ouvia falar sobre bolsa de valores, etc., e eu queria saber mais sobre. E isso é uma das principais coisas que eu percebi. Se você quer aprender, de fato, algo, realmente você tem que se envolver com aquilo. Você tem que entrar naquilo. Bem, a minha família, de maneira geral, é bem comum. Meu pai é físico, meus dois irmãos são físicos, minhas duas irmãs são matemáticas, e a minha esposa é física. Então, é uma família inteira de exatas. E, obviamente, quando a gente está na física, o caminho natural é sermos professores. E a minha primeira grande experiência como professor foi quando eu tinha 25 anos, estava no meio do meu doutorado, eu tinha uma turma de mais ou menos 120 alunos. Vocês imaginam, como muito semelhante a esse auditório que tem aqui, 120 alunos, numa pauta de engenharia mecânica. Bem, quando você está ali na frente das duas irmãs, ou você se apavora, ou você encara aquela situação. Uma das coisas que me chocou foi o seguinte, quando eu comecei a falar, todos eles estavam prestando atenção em mim, prestavam atenção em cada movimento, a cada coisa que eu falava, e aí eu percebi o seguinte, o que é ser um professor? Professor não é aquele que transmite, professor não é rádio para ficar transmitindo coisas, o professor está ali para trazer uma certa vivência, uma interação com os alunos. Então, quando eu vim a ser professor aqui do Cefete de Petrópolis, eu conversava muito com meus colegas sobre esse assunto, virou um vício, confesso, eu sempre conversava sobre educação financeira, sobre investimentos, etc. E uma das coisas que eu notei é que a questão da titulação da pessoa, o cara é mestrado, doutorado, não interessa, não está vinculado diretamente a formação dela como educador financeiro. Ou seja, ela não tem uma formação, não conhece investimentos e nem sequer sabe que existe vida além da poupança. Então, eu pensei o seguinte, poxa, física é importante, matemática é importante, biologia é importante, história, todos esses assuntos são importantes. Por que não falar sobre educação financeira ali na instituição, no Cefete? A minha primeira turma foi composta basicamente por alunos do próprio Cefete. Eles tinham por volta de 19, 20 anos, em torno disso, todos os alunos de graduação. O mais interessante era o seguinte, quando eles chegavam no curso, a primeira pergunta que eles faziam era a seguinte, como é que eu faço para ficar rico? Assim, simples, direto. E aí, eu gostaria de fazer o seguinte exercício com vocês aqui. Por favor, levantem a mão aqui quem gostaria de ser rico? Vários, né? Mas o mais importante é o seguinte, e como é que você define ser rico? O que é ser rico? Porque todo mundo quer ser rico, mas como é que você define ser rico? E aí, geralmente, as pessoas falam, ah, é ter muito dinheiro. Mas não, vamos lá, quantifique isso. O que é ser rico? Aí é que vem a questão. Cada um deles dizia uma coisa diferente. Tinha uma definição diferente de ser rico. E essa pergunta, em geral, ela diz muito sobre nós, porque tendemos a ser muito imediatistas. A gente quer soluções rápidas, a gente quer fórmulas mágicas. Como é que eu faço para ganhar muito em pouco tempo? É sempre essa a questão. Bem, a segunda coisa que eu dizia era o seguinte, olha, é fundamental que a gente tenha metas. Metas para diferentes prazos. Isso é fundamental. Por quê? Quando a gente chegar na meta, o que a gente faz? Dobra a meta, né? Mas não só isso, né? Essas metas para diferentes prazos, veja, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por que isso é tão importante? Geralmente, a gente ouve o seguinte comentário. Olha, se você deixar de tomar cafezinho, daqui a 30 anos, você vai ter tantos mil reais. Alguém se imagina sem tomar cafezinho? Vocês imaginam um professor sem café? Isso não existe, certo? Essa fala é péssima, porque te dá a intenção de que você deve se privar de algo para só usufruir lá num futuro muito distante. E não é assim, né? A gente precisa dessas metas de diferentes prazos. Atingir uma meta, você pode construir um novo sonho. E é muito importante você dar nomes aos sonhos. Bem, quando eu abri o curso agora para o público em geral, foi um sucesso, porque, assim, em dois dias as inscrições acabaram. E foram mais de 350 inscritos. Só que no Cefet, a gente tem uma limitação no máximo de 50 pessoas. E o público foi de 17 anos a 70 anos. E era um público muito diverso. O mais interessante é que no meio do curso, eu me lembro bem que um dos alunos falou o seguinte, Poxa, Filipe, tudo que você está falando é muito interessante, questão de investimentos, etc. Porém, eu tenho um probleminha. Eu possuo dívidas. Bem, a pessoa quando diz isso, ela sempre fala com um certo constrangimento. Porque, obviamente, é necessário um certo coragem de falar eu possuo dívidas. A pessoa está lhe constrangida para dizer isso. Mas, veja, mais de 60 milhões dos brasileiros possuem algum tipo de dívida hoje. Isso é um fato. Então, o que eu sempre digo é se você possui dívidas, é muito importante você negociar as dívidas. Mas, falar é fácil, né? Negocie. Veja, para negociar, isso envolve necessariamente pelo menos duas pessoas. Mas, uma das pessoas trabalha com aquilo. Ela conhece todo aquele vocabulário. E você? Então, você precisa também conhecer aquelas regras do jogo para poder sentar à mesa para negociar, tratar aquela sua dívida e saná-la. E se você não possui dívidas? Poxa, legal. Forme uma reserva de emergência. E o que quer dizer isso? Eu falava o seguinte, suponha que, por um acaso, você perca seu emprego hoje. Quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida ou da sua família? Aí, os meus alunos falavam o seguinte, o Felipe, eu acho que cinco dias. Aí, outros falavam, umas semanas ou talvez dois meses. Isso é fato. Emergências ocorrem. Isso realmente ocorre. E aí, por que você tem que ter uma reserva de emergência? Porque, na hora que essas emergências ocorrem, a gente faz mão de préstimos com juros muito altos e acaba se embananando tudo. Bem, eu comecei aqui a minha palestra falando muito sobre a questão da felicidade. Sempre tem essa questão da felicidade com relação ao dinheiro. Se dinheiro traz felicidade, etc. Esse é um fato que eu sei que, não sei se dinheiro de fato traz felicidade, mas é fato que a ausência do dinheiro pode trazer a infelicidade. Uma aluna minha, justamente essa de 70 anos, me falou uma coisa muito importante. Ela falou, Filipe, por muitas vezes a gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida dos nossos netos, mas em nenhum momento a gente cuida de nós mesmos. Eu acho que dessa palestra aqui eu percebi que, de fato, a gente tem que se tratar mais da gente, pensar que daqui a pouco, daqui a 30 anos, estaremos numa certa idade e a gente precisa ter esse cuidado durante esse processo. Então, para finalizar com esse conceito de felicidade, cada um tem o seu, mas eu prefiro finalizar com uma definição do professor Clóvis de Barros Filho que diz o seguinte, felicidade é um instante ou momento que você gostaria que se repetisse. Eu gostaria que esse momento aqui se eternizasse. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos